Fala pessoal, beleza? Quem diria viu galera? Meizão aí de abril aí ó De 2024 Só pra ficar nos altos dos registros Hoje é 5 5 de abril de 2024 Viu? Muita chuva aí pra nós Graças a Deus Chuvendo bastante Com certeza Com nossos rios, não só o rio Urucuia Mas com nosso amigo Rio São Francisco, deve estar pegando cheia Importantíssimo Olha a água vindo da cá ainda Bom demais Graças a Deus Assim que estirar eu vou levar vocês lá Pra nós ver se o rio Urucuia Pegou cheia Se pegou cheia com certeza o São Francisco também Beleza? Tamo junto Abraço, alegria mesmo